Bom, redução formalmente, então, é o seguinte, sejam A e B dois problemas de decisão, tá? Então, a partir de agora a gente vai falar só de problemas de decisão. O problema A é redutível para B se existe um algoritmo eficiente F, tal que F de A é igual a B, tá? Então, primeiro, F faz uma transformação na entrada, então eu recebo uma entrada para o problema A e transformo uma entrada para o problema B. Só que não basta só transformar as entradas, né? A gente já viu exemplos, a gente precisa garantir que a resposta depois me ajude a resolver o problema inicial. Então, se a entrada do problema A era uma instância assim, a entrada que eu gerei a partir dessa redução, dessa função que fez a redução, para o problema B também é assim. O que, se vocês perceberem, me diz também que se a entrada é não, então a entrada do B também vai ser não, certo? Então, a gente está fazendo um mapeamento aqui. Tudo que tiver como... se eu tiver um conjunto aqui só com as instâncias sim do problema A, um conjunto só das instâncias sim do problema B, eu vou conseguir pegar uma instância daqui e criar uma instância da aula do problema B. Aqui também, né? Então, todas as instâncias do A eu consigo gerar uma instância dentro de B. E tudo que tiver aqui que for não do problema A, por consequência, né, se eu tiver alguma instância aqui que é não do problema A, vai ter que gerar uma instância que é não do problema B, tá? E eu falei aqui que é um algoritmo eficiente que faz essa transformação de instâncias. Quer dizer, o que é esse conceito de eficiente para a gente, né? É algo em tempo polinomial no tamanho da entrada, tá? Então, seja lá qual for o tamanho da entrada I de A, eu tenho que gastar um tempo polinomial nesse valor aí para criar essa instância B. Não é que você não possa realizar reduções que gastem mais tempo, tá? É que para a gente vai ser útil se for uma redução em tempo polinomial. Então, vamos ver essa formalização de redução com essa nomenclatura aí agora entre esses dois problemas aqui, tá? Do caminho Hamiltoniano para o problema do ciclo Hamiltoniano, certo? Então, o que acontece? A gente vai ter uma instância para caminho Hamiltoniano, e aí é um digrafo qualquer. A gente vai precisar criar uma função que execute em tempo polinomial e construa a partir desse digrafo D algum outro digrafo para o problema do ciclo Hamiltoniano. Bom, um digrafo já é uma entrada válida para o problema do ciclo Hamiltoniano. Então, eu poderia passar esse digrafo D diretamente para o ciclo Hamiltoniano? Sim, poderia. Mas, isso vai me ajudar a resolver o caminho? A minha única questão aqui é que eu quero saber se esse digrafo D tem um caminho Hamiltoniano. Se eu passar ele diretamente e ele tiver um ciclo Hamiltoniano, isso vai me ajudar a resolver o problema do caminho? Então, o que a gente precisa fazer aqui, né? Eu tenho esse digrafo D qualquer. Quando eu aplicar alguma transformação nele, eu vou gerar um certo digrafo D linha. Esse digrafo D linha vai ter um ciclo Hamiltoniano. Se e somente se o meu digrafo original tinha um caminho Hamiltoniano, certo? Então, é isso que a gente precisa mostrar o que isso significa, né? Então, se D linha tem um ciclo Hamiltoniano, D tem que ter um caminho Hamiltoniano. Se D tem um caminho Hamiltoniano, o D linha também tem que ter um caminho Hamiltoniano. Então, veja bem. A entrada para o problema de ciclo Hamiltoniano é um digrafo. Então, será que eu preciso fazer alguma transformação? Será que se eu passasse só o próprio digrafo D, já não funcionaria? Quer dizer, se o meu digrafo D tem um ciclo Hamiltoniano, será que ele tem um caminho Hamiltoniano? Se o meu digrafo D tem um ciclo Hamiltoniano, eu nem sei como é que está o resto dos arcos desse digrafo. Mas, em particular, vamos supor que ele tenha cinco vértices. Eu teria... Certamente eu teria um ciclo que passa por todos os cinco vértices, tá? Isso é a definição de ser um ciclo Hamiltoniano, né? Então, vamos só colocar algumas coisas a mais aqui, tá? Então, esse aqui. Se esse é o meu digrafo D, se ele tem um ciclo Hamiltoniano, certamente ele vai ter um caminho Hamiltoniano. Porque, deixa eu trocar de cor. Então, se eu sair aqui de B, né? Isso é um ciclo, ignora o último arco desse ciclo. Eu posso ir de B para C, para D, para E, para A. E eu passei por todos os vértices e eu formei um caminho. Então, ele é um caminho Hamiltoniano, porque ele passa por todos os vértices. Então, por um lado, se D tem um ciclo, ele vai ter um caminho. Agora, será que é verdade que se D tem um caminho, ele vai ter um ciclo? Será que isso sempre vai ser verdade? Olha para esse digrafo aqui. Ele tem um ciclo Hamiltoniano? Aliás, ele tem um caminho Hamiltoniano? Sim. Por exemplo, A, B, C, D. Isso é um caminho que passa por todos os vértices, então ele é Hamiltoniano. Mas ele tem um ciclo Hamiltoniano? Esse digrafo, eu não desenhei à toa, assim. Ele nem tem ciclos. Nem que ele não tenha ciclo Hamiltoniano. Ele não tenha ciclo nenhum. Então, o contrário é que eu não conseguiria falar, né? Então, se eu não fizer nenhum... Se eu não mexer em nada nesse digrafo, eu não consigo fazer a redução que eu gostaria, né? Que é uma redução que garante isso justamente para eu poder sempre responder algo com certeza. Então, o novo digrafo, eu vou construir um digrafo diferente, D', é baseado no meu digrafo D original, né? Então, eu vou pegar... Eu vou construir com todos os vértices que eu tinha, só que eu vou colocar um vértice novo, X. E eu vou ligar X a todos os outros vértices que eu já tinha. E a mesma coisa de todos os outros para o vértice X. Então, se esse aqui é o meu grafo D original... Lembrando, isso aqui é algo qualquer. Isso aqui é um digrafo qualquer. O que eu vou construir, que é o D', é especificamente em cima do que eu recebi, certo? Então, D' é algo construído especificamente em cima do que eu recebi para me ajudar a responder a questão, né? De todo mundo... De se um tem ciclo ou se tem caminho, se o outro tem caminho, o primeiro tem ciclo, certo? E aí, a ideia aqui é criar um novo vértice X, que vai ter arco indo do X para todo outro. E voltando de todo outro para o X. Eu vou desenhar assim para não ficar muito poluído, tá? Então, eu criei esse digrafo agora D'. Note que isso leva tempo polinomial, porque eu basicamente precisei só copiar esse digrafo e percorrer aqui, né? Acrescentar arcos do X para tudo que eu já tinha antes. Então, com dois percursos aí nesse digrafo, eu consigo criar o D'. Agora, o que a gente precisa mostrar é que se aqui tem ciclo Hamiltoniano, aqui tem que ter caminho. E se aqui tiver caminho, aqui também tem que ter ciclo, certo? Tem que ser essa correspondência, porque se aqui tiver ciclo e aqui não tiver caminho, eu não vou saber o que responder depois, quando eu tentar usar os algoritmos um do outro para responder, quando eu tentar usar um algoritmo que resolve ciclo e ele me disser não, eu não vou saber o que responder para esse cara, tá? Então, por isso que tem que ter essa correspondência. Então, note que se aqui tem ciclo, seja lá como for esse ciclo, ele vai ter que, em algum momento, entrar em X e sair de X, certo? E ele vai ser um ciclo Hamiltoniano, então ele vai passar por todos os vértices. Nesse aqui, em particular, tem, né? Então, eu vou até desenhar ele aqui. Ele sai do X, ele vai para o A, daí do A ele vai para o B, daí vai para o C, para o E, para o D e volta para o X, certo? Então, esse é um ciclo Hamiltoniano aqui. Como é garantido que ele passe por todos os vértices, em particular, ele vai ter que passar pelo X. E eu sei que o X não está aqui, né? Mas quando eu removo o X aqui, quando eu esqueço essa parte aqui que tem o X, o que eu tenho aqui é um digrafo original. Então, ele tem que ter um caminho, né? É justamente o primeiro vizinho do X lá, então é do A, ele vai para o B, para o C, para o E e para o D. Porque está aqui, né? Ele iria para o X e do X ele iria para o A. Então, o fato de eu ter tirado justamente esse aqui, criou um caminho no digrafo original. Então, se eu tenho um ciclo no digrafo D', certamente eu vou ter um caminho no digrafo D. E agora, se eu tenho um caminho no digrafo D, será que é verdade que eu sempre vou ter um ciclo lá no digrafo D'? Bom, qualquer que seja o caminho que eu tenha nesse digrafo D aqui, ele vai começar e terminar em um... ele vai começar em um vértice e terminar em outro, né? Porque ele é um caminho. Esses dois vértices, aqui no digrafo D', vão estar ligados no X. E de volta, né? Eles vão estar ligados no X. Então, eu pego esse caminho que teria no D e grudo eles com o X. E eu geraria um ciclo no D'. Então, realmente, existe a correspondência, né? Existe um C e somente C aqui. Sempre que essa daqui é uma instância sim, que é uma instância... Então, é um digrafo que tem um caminho Hamiltoniano, essa também vai ser uma instância sim, que é uma instância que tem um ciclo Hamiltoniano. Certo? Então, é isso só que a gente precisa mostrar aqui. Se D é sim para caminho, então D' vai ser sim para ciclo. E se D' for sim para ciclo, D' vai ter que ser sim para caminho. Tem que mostrar nessas duas ordens, por causa desse C e somente C, certo? Por causa daquela correspondência que a gente está fazendo aqui. Então, se eu tenho um conjunto que é um conjunto que contém digrafos que têm ciclos Hamiltonianos. Então, tem lá um conjunto de vários digrafos que possuem, aliás, caminho Hamiltoniano. Todos os outros digrafos que não possuem caminho Hamiltoniano vão estar aqui no conjunto do não, certo? Mesma coisa para os digrafos que contêm ciclo Hamiltoniano. Tem alguns aqui, eu vou dar outro nome, D'1, D'2. Tem alguns aqui que têm ciclo Hamiltoniano, eles estão no conjunto sim. E tem alguns que não têm ciclo Hamiltoniano, eles vão estar no conjunto não. E aí a gente precisa fazer essa correspondência aqui entre esses conjuntos, tá? Por isso que tem que ser ou sei somente C. Porque a gente tem que seguir nessas duas direções. Bom, então, aqui está formalizado o que eu falei lá como ideia. Então, suponha que esse digrafo é sim para caminho Hamiltoniano. Se ele é sim, é porque existe um caminho que passa por todos os vértices do digrafo. Vamos supor que esse caminho começa lá no A, depois vai para o vértice B, enfim, e chega lá no vértice D. Todos os vértices do grafo estão aqui nessa sequência. Veja que se eu pegar essa mesma sequência, e logo depois do D ligar o X e do X o A, isso é possível porque o X está ligado com todo mundo e nas duas direções. Então, isso daqui vai ser um ciclo Hamiltoniano no meu digrafo D'. Ou seja, o meu digrafo D' é uma instância sim para esse problema, porque ele tem um ciclo Hamiltoniano. Agora, à volta, eu preciso supor que D' tem um ciclo Hamiltoniano. Então, ele é um digrafo que possui ciclo Hamiltoniano. O que significa possuir um ciclo Hamiltoniano? Significa que existe uma sequência de vértices que contém todos os vértices do grafo e que é um ciclo. Por ele conter todos os vértices do digrafo D', a gente sabe que o X vai aparecer em algum momento nessa sequência, certo? Porque o X está lá no D'. Então, do vértice... Eu sei que eu consigo sair de uma forma direcional do vértice A, vou até o vértice B, que vai direto para o vértice X, depois vai para o vértice D e volta lá para o vértice A. Se eu saio do vértice D e vou para o vértice A e, em seguida, continuando para o vértice B, isso gera um caminho. Então, é possível montar aqui um caminho Hamiltoniano no digrafo original, excluindo lá o vértice X. Então, esse digrafo D também é uma instância sim para o problema do caminho Hamiltoniano. Então, aqui a gente acabou de provar que o problema do caminho Hamiltoniano reduz polinomialmente para o problema do ciclo Hamiltoniano, certo? Tem todos esses passos, tá? Então, eu tenho uma instância qualquer para o caminho, construir uma instância específica que age dessa forma, né? Se eu tinha caminho antes, eu tenho que ter ciclo. Se eu tinha ciclo, eu tenho que ter caminho, tá? Bom, agora a gente vai ver outra redução formalizada, tá? De dois problemas que aparentemente não tem nada a ver também um com o outro. Porque agora a gente tem o problema da barra, né? Que é aquele problema que a gente tem uma barra de tamanho N, lucros para cortar cada pedacinho. E um valor K, né? Porque a gente está falando das versões de decisão. Então, eu quero saber se existe uma forma de cortar essa barra de tamanho N qualquer aí que me dê lucro maior ou igual a K. E eu gostaria de reduzir ela para o problema da mochila, certo? Então, quer dizer, dada essa instância qualquer aqui da barra, eu preciso construir uma instância específica da mochila que quando eu resolver essa instância, se ela for uma instância assim, eu sei que essa aqui vai ser sim, se ela for uma instância não, se a mochila for uma instância não, essa daqui vai ser uma instância não, certo? Então, duas coisas. Primeiro, não é tão óbvio se eu tiver o problema barra para qual que eu poderia reduzir, tá? Então, eu já estou falando aqui que é a mochila. Mas uma vez que a gente tem, então, ah, eu sei que eu quero reduzir da barra para a mochila. Ainda não é tão óbvio como é que é essa redução, tá? Então, a gente tem que pegar algumas instâncias do problema da barra, porque qualquer instância eu vou ter que fazer essa mesma construção, tá? Então, pega uma instância qualquer e vamos tentar construir uma mochila que me ajude ali a responder a algo em cima desse problema da barra. Tem uma relação bem próxima desse problema da barra, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 7, uma barra de tamanho 7, né? Tá aqui os 7 valores diferentes de peso, de lucro, aliás, para venda. E o meu k aqui vale 9. Essa instância, pausa aí e me responde, ela é uma instância sim ou uma instância não? Bom, ela é uma instância sim, né? Por quê? Porque existe uma forma de cortar a barra que me dê um lucro maior ou igual a 9? Aí poderia... A barra tem tamanho 7, né? Eu poderia, por exemplo, cortar ela em tamanho 6. Então, aqui ficou tamanho 6 e vendeu o tamanho 1. P6 mais P1 já me dá 9 mais 3, certo? Então, certamente, existe uma forma de cortar que me dê lucro maior ou igual a 9, por isso que essa instância é sim. E essa outra instância aqui? Os pesos e a barra continuam o mesmo, mas agora eu quero saber se tem uma forma de cortar que me dê lucro maior ou igual a 50. E eu coloquei um valor aqui já para facilitar, a resposta aqui é não. Certamente, não tem uma forma de cortar isso aqui que me dê lucro maior ou igual a 50. Para facilitar, eu vou descrever uma solução aqui como uma sequência de cortes, tá? Então, por exemplo, aqui eu cortei um pedacinho de tamanho 2, esse aqui tem tamanho 3 e esses dois tem tamanho 1. Essa solução aqui eu vou descrever como sendo uma sequência 2, 3, 1, 1, certo? Então, genericamente, né? Seria um corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, certo? O que a gente sabe aqui? Que se eu fizer a soma desses valores de corte em uma solução válida, né? De 1 até, bom, no caso aqui, 4, isso vai dar exatamente o tamanho da barra, né? Vai dar exatamente 7 aqui nesse exemplo. E o valor, qual é o valor dessa solução aqui? É uma soma dos P's, né? Uma soma do P justamente do CI, certo? Então, soma do P2 com o P3 com o P1 com o P1, tá? Então, meu C1 é 2, então, eu vou variar aqui o I de 1 até 4. Se eu somo os valores dos pesos aqui, eu gostaria, a pergunta, né, é se isso aqui é maior ou igual ao valor K, certo? Então, uma vez que a gente está meio formalizado aqui como é que eu vou representar uma solução da barra, eu vou tentar descrever agora uma instância específica da mochila construída em cima dessa instância aqui da barra, tá? Então, lembrando o nosso objetivo, eu preciso, dada qualquer entrada para a barra, então, qualquer N com quaisquer PI, P1, P2, PN que a gente receba e qualquer K, construir uma instância específica da mochila. Eu peguei esse exemplo específico aqui da barra só para a gente entender o que está acontecendo, mas a geração, o que a gente vai fazer, a gente tem que tentar sempre imaginar que isso falaria para qualquer instância da barra, tá bom? Bom, uma barra, ela parece como uma mochila, né, então, se eu imaginar aqui que a minha barra é a mochila e os meus itens são os valores, os pedaços que eu posso cortar, então, eu poderia cortar, então, relacionando com o que eu tenho na barra, então, eu poderia, por exemplo, cortar vários pedacinhos de tamanho 1. Para eu poder representar aquela instância, né, para eu poder representar esse tipo de solução que é vários pedacinhos de tamanho 1 aqui na mochila, eu preciso ter vários itens de tamanho 1 disponíveis, certo? Então, a gente vai criar algo nesse sentido, tá? A barra, a barra que eu quero cortar vai estar relacionada com a mochila, os pedaços que eu posso cortar vão ser os itens, certo? Só que eu tenho que ter item suficiente para representar qualquer solução de corte lá na barra. Então, esse aqui em particular, eu iria, na hora de montar a mochila aqui, a minha mochila, a capacidade dela vai ser exatamente o valor n, que é o tamanho da barra, né, nesse exemplo ali, esse 7, certo? E aí, cada item, então, como eu disse, eu preciso poder, por exemplo, se eu cortei em 7 pedacinhos aqui de tamanho 1, então, eu vou precisar ter 7 pedacinhos aqui, 7 itens, aliás, de peso 1, né? Então, todos esses pedacinhos vão ter peso 1 e o lucro desses pedacinhos vai estar relacionado com o lucro de venda daquele pedacinho de peso 1, né? Então, o lucro desse item aqui vai ser 3, o lucro de cada um desses itens vai ser 3, que é justamente o lucro de um corte, né, de tamanho 1 lá na barra. Agora, itens de tamanho 2. Quantos itens de tamanho 2 eu preciso ter nessa instância para que eu possa simular para que eu possa simular uma solução de cortes de pedaços de tamanho 2 na barra? Bom, só daria para eu cortar essa barra em 3 pedaços de tamanho 2. Então, com 3 itens de tamanho 2 eu conseguiria simular essa solução. E aí, o lucro aqui vai ser 5, né? Que é o lucro para vender um pedacinho de tamanho 5. Um pedaço de tamanho 3. eu conseguiria dois pedaços de cortar, dois pedaços de tamanho 3. Então, com dois itens de tamanho 3 eu já simulo ali essa solução, tá? Então, dois itens de tamanho 3 eles têm lucro 2 nesse meu exemplo. Tamanho 4. Eu só conseguiria cortar um pedaço da barra de tamanho 4. Então, basta que eu tenha um item de tamanho 4 aqui. Tamanho 5 também. Só consigo um pedaço de tamanho 5. Basta que eu tenha um pedaço de tamanho um item, né? De tamanho 5. Tamanho 6, um único item também. E tamanho 7, um único item também, tá? E aí, os valores dos itens estão aqui dentro. Coloquei aí os pesos proporcionais aqui, certo? E eu vou chamar, vou dar um identificador para esses itens, tá? Só para a gente poder verificar certinho que realmente uma solução ótima, uma solução qualquer na barra eu consigo transcrever e escrever uma solução aqui na mochila e vice-versa. E eu ainda gostaria de ter aquela relação, né? Tudo que for uma instância sim na barra vai ter que ser sim na mochila e tudo que for sim na mochila vai ter que ser sim na barra. Então, a primeira coisa é eu tenho que ser capaz de descrever qualquer solução da barra aqui nessa mochila, tá? Então, eu tenho aqui esses itens, certo? Vamos pegar uma solução aqui na mochila, tá? Então, por exemplo, um conjunto de itens o item 1, o item 4, o item 8 e o item 11. Tá? Então, o item 1 ele tem peso 1, o item 4 ele tem peso 1 também, né? Eles estão aqui, certo? O item 8 ele tem peso 2, então, esse item aqui, e o item 11 ele tem peso 3. Então, isso é uma solução válida para a mochila, né? Porque cabe ali, tem peso 7 aqui e a mochila tem capacidade 7. Então, é uma solução válida. Essa solução válida aqui, 1, 1, 2, 3, eu consigo traduzir ela nessa solução aqui, né? Do corte, dois cortes de tamanho 1, dois, um corte de tamanho e dois, um corte de tamanho 3. Certo? Então, qualquer subconjunto de itens que eu pegar aqui na mochila, pela construção que a gente fez, quando eu somar o peso deles, qualquer, aliás, qualquer subconjunto de itens válidos, né? Qualquer subconjunto de itens que caiba na mochila. Se eu pegar a soma dos pesos deles, vai ser no máximo, então, o peso da mochila que é 7. E cada um desses itens está representando um corte possível. Então, toda a solução aqui da mochila que tenha peso no máximo W, vai ser um corte, vai ser um conjunto de cortes válidos aqui na barra, certo? Outra coisa é que, se a solução aqui na mochila, então, a gente, agora tem que pensar na questão do K, né? Aqui na barra eu tenho um valor K extra e aqui na mochila eu tenho um valor V extra. Se eu somar para esse conjunto S o peso do item J aí, para todo o item J que estiver no conjunto S de solução, se eu somo o peso deles, a gente sabe que vai dar no máximo W, e se eu somo o valor deles, eu gostaria que, na pergunta da mochila, é, será que isso dá mais do que V? Certo? Então, no problema da mochila, eu gostaria de encontrar um conjunto de itens cuja soma dos valores dá maior ou igual a V. No problema da barra, eu gostaria de encontrar um conjunto de cortes, uma sequência de cortes cujo lucro D é maior ou igual a K. Então, se eu pegar V aqui, construir essa instância V com V sendo K, então, a relação vale, certo? Qualquer instância sim da barra vai ser sim nessa mochila e qualquer instância sim nessa mochila vai ser sim na barra. Para formalizar essa ideia, note que aqui, para cada tamanho I de corte que eu poderia fazer, né, eu criei exatamente piso de N sobre I itens, tá? Então, eu criei piso de N sobre I, que é o que cabe, né, não tem por que eu ter mais itens porque eu não vou conseguir pegar tudo isso mesmo. Então, essa nossa construção ela é bem específica, né, com relação à barra. Então, isso, eu tenho N sobre I itens na mochila para cada corte de tamanho I que eu posso fazer na barra. Cada um desses N sobre I itens relacionados com esse corte vai ter lucro, aliás, valor, né, PI, que é justamente o lucro daquele corte de tamanho I. Quantos itens eu tenho ao todo na instância que eu construí, então? eu vou ter uma quantidade M de itens que vai ser justamente o somatório desses N sobre I com I variando de 1 até N, né, porque eu posso fazer cortes de tamanho 1, 2 ou N no máximo, né, na barra. Então, construindo dessa forma a mochila, isso faz com que eu gere essa quantidade aqui de itens. E também observe que cada um desses itens aqui, então, esse aqui é um dos itens relacionados a um corte de tamanho I. Qual que é o peso dele? É exatamente I, tá, então o peso daquele item ali vai ser exatamente I. O peso de todos esses N sobre I itens que eu criei vai ser exatamente I. Então, voltando aqui para formalizar, a gente vai ter uma instância qualquer da barra e vai construir uma instância específica relacionada para a mochila, né, então eu vou ter N sobre I itens de peso exatamente I, cada um vai ter valor PI, que é o valor lucro de corte daquele pedaço de tamanho I, e isso é para cada valor de I de 1 até N, né, que são os cortes que eu posso fazer na barra. O total de itens que eu estou criando é justamente o somatório dessa quantidade, tá, a capacidade da minha mochila vai ser igual ao tamanho da barra e o valor V, que eu estou querendo bater ali na mochila, vai ser igual a K. Essa construção é feita em tempo polinomial, porque eu só percorri, né, os pezinhos ali para cada valor de I de 1 até N, que são os valores diferentes de cortes que eu tenho na barra, eu criei uma certa quantidade de itens, uma quantidade fixa, inclusive, né, a gente não precisou fazer nada muito extraordinário aqui. Feito isso, a gente precisa mostrar, então, a primeira coisa é transformar em uma entrada que seja válida para a mochila, tá, então, a primeira coisa é pensar, tem que ser uma entrada válida, né, então, tem que conseguir construir itens, dar pesos a eles, dar valores a eles, e uma capacidade da mochila, só que tem que ser de uma certa forma que essas duas instâncias estão super relacionadas, né, então, a ponto de que se isso for uma instância assim para a barra, isso vai ser uma instância assim para a mochila e vice-versa. Então, vamos por partes, né, primeiro a ida, primeiro eu suponho que eu tenho uma instância assim para a barra, ok, eu preciso mostrar que isso é uma instância assim para a mochila, então, se ela é uma instância assim para a barra, o que significa? significa que eu consigo cortar a barra e lucrar mais do que K, certo? Então, eu consigo fazer cortes e aí eu estou representando os cortes na barra dessa forma, né, então lembra, cada CI aqui é um valor de um corte que eu fiz, é um tamanho de um corte que eu fiz, né, então, quando eu somo esses tamanhos, tem que dar exatamente o tamanho da barra e, por ser instância assim, quando eu somo os lucros desses tamanhos, tem que dar um valor maior igual a K, certo? é isso que significa ser uma instância assim, então, primeira coisa, se eu estou supondo que a instância é assim, eu, exatamente o que isso significa, né, então, significa que existe uma solução válida que me dá lucro maior ou igual a K. Agora, dada essa solução aqui para a barra, eu consigo criar uma solução correspondente lá para a mochila, da seguinte forma, para cada pedaço CI que eu decidi cortar, vai ter um item J correspondente lá que eu posso colocar ele numa solução para a mochila, então, eu vou criar um conjunto S de itens totalmente relacionados com essa solução aqui, tá? Para cada pedacinho que eu resolvi cortar, eu pego um item e coloco no conjunto S. Agora, esse conjunto S, então, quando eu somar os pesos desses itens que estão lá no conjunto S, pela construção que eu fiz aqui, como eu peguei um peso justamente para esse corte, esse corte e o corte era exatamente o tamanho do peso, né? Então, somar pesos é a mesma coisa que somar os cortes, tá? Então, isso dá W que é a capacidade da mochila, né? Então, por enquanto, eu tenho uma solução viável, eu consegui um conjunto de itens que cabe na mochila. Por outro lado, se eu somo os valores desses itens, então, eu estou somando, na verdade, os lucros daqueles cortes, certo? Como eu sei que os lucros dos cortes dão mais do que K, então, eu sei que os valores dos itens vão dar mais do que V, né? Que é o que eu queria. Então, se é uma instância que a soma dos pesos é no máximo a capacidade da mochila e a soma dos valores é maior ou igual a V, então, ela é uma instância sim para a mochila, certo? Então, a gente provou a ida. Se era sim para a barra, vai ser sim para a mochila. Agora, a gente precisa mostrar a volta, que é, se é sim para a mochila, vai ter que ser sim para a barra. E o que significa, então, ser sim para a mochila? Se essa é uma instância sim para a mochila, significa que existe um conjunto de itens. Quando eu somo o peso deles, dá no máximo o peso da mochila, né? A capacidade da mochila. E quando eu somo o lucro deles, vai dar mais do que V, certo? Isso é, por definição, o que é ser uma instância sim para a mochila, tá? Agora, dada essa solução que eu sei que existe, esse conjunto de itens que eu sei que existe, eu vou construir uma solução para a barra correspondente. Então, para cada item que tiver nessa solução S, eu vou cortar a barra naquele tamanho correspondente daquele item, porque a gente fez essa correspondência, Cortes com, pedaços de cortes com tamanhos de itens. Então, eu consigo construir uma sequência de cortes, tá? E vai ter exatamente tamanho de S, porque eu construí baseado em cada um dos itens que tem em S. Então, vamos chamar assim, né, de C1, C2, até CS, o tamanho, os pedaços que eu cortei da barra. Veja que se a gente somar esses valores de corte aí, por correspondência da criação também da instância, a gente, na verdade, vai estar somando os pesos dos itens. E a gente já sabe aqui, ó, que o peso dos itens é no máximo W. então os cortes que eu fiz cabem na barra, né, é possível fazer esses cortes lá na barra. E também, se eu somar os lucros desses pedacinhos de corte, por correspondência da construção aqui, eu sei que é a mesma coisa que somar os valores dos itens. Os valores dos itens eu sei que dá mais o que V, então aqui certamente vai dar mais o que K. então essa é sim uma instância válida, né, uma instância sim pra barra, tá? Então, dada uma instância sim da mochila, a gente conseguiu mostrar que existe uma instância sim pra barra. Então, agora sim a gente fez a correspondência, né, ida e volta. Infelizmente, esse é um tema que a gente precisa ver bastante exemplo até que a gente consiga entender exatamente o que tá acontecendo. Então, vou mostrar mais um exemplo aqui, tá? É o problema do subset sum, problema novo aí pra gente. Eu recebo três valores, A é um conjunto de N inteiros, então cada SI aqui vai ser um valor inteiro e B é um inteiro, certo? Eu gostaria de saber se existe um subconjunto de A, então um subconjunto aí de valores de inteiros, tais que se eu somo esses valores eu obtenho exatamente B. Então, por exemplo, essa aqui seria uma instância válida, né, eu tenho um conjunto de itens, a quantidade, né, desses itens e um certo valor B. Existe um subconjunto de números aqui que soma 20? Nesse exemplo, sim, certo? Então, por exemplo, 14 com 6, tá? Então, a solução aqui, a solução é sim ou não, certo? Eu só tô mostrando pra vocês que realmente é sim, dando um certificado de por que que é sim, né? Porque é um conjunto aqui de itens cuja soma é exatamente 20. Inclusive, tem outras formas de montar 20 aqui, né? Então, por exemplo, 1 com 5 com 6 dá 12 e com 8, 20 também, certo? Então, ela realmente é uma instância sim, tá? Se eu colocasse aqui 500, isso seria uma instância não, né? 1, 1 é uma instância sim. 2, 2 é uma instância não, não tem como somar 2 aqui. E, incrivelmente ou não, a gente consegue reduzir desse problema pra mochila. Então, é naquele esquema. Eu vou ter, eu quero resolver o problema do subset sum, mas eu vou, eu gostaria de poder usar soluções pra mochila, certo? Então, eu vou reduzir desse. Então, dado uma instância qualquer pro subset sum, eu preciso criar uma instância específica de mochila, tal que quando eu resolver a mochila, eu vou estar resolvendo o problema aqui, né? Isso aqui não é a barra, né? Isso aqui é subset sum. E vice-versa, né? Então, se eu tiver, se der pra somar B aqui, eu vou ter que conseguir encontrar uma solução na mochila e se der pra ver algo na mochila, eu preciso conseguir somar B aqui. Então, isso aqui também não é tão relacionado assim quanto o problema da barra, né? A barra tinha os pedaços de corte que claramente pareciam com os itens que a gente precisa escolher, né? Então, aqui não, né? Mas veja que aqui a gente tá querendo sempre escolher coisas ainda, porque eu tô querendo escolher valores de A, do conjunto A, cuja soma dê o valor B, né? Então, então, o que que parece? Parece que os números que eu tenho em A são itens, né? Os valores desses números vão ser o peso deles. Somar isso tem que dar exatamente o tamanho da mochila, certo? Só que a gente ainda precisa dar valores, né? E a gente ainda precisa dar um valor V, né? Pra mochila, de tal forma que se tiver uma quantidade de itens que soma maior ou igual a V, eu vou ter uma soma de itens de valores aqui no A que some B. E se tiver uma soma de valores aqui no conjunto A que some B, eu preciso conseguir dizer que tem lá um subconjunto de itens que não ultrapassa a mochila e que o valor seja mais do que esse V aí, certo? Tem uma certa equivalência direta aqui que eu tô vendo dos pesos, né? Mas a gente ainda precisa verificar sobre os valores dos itens, tá? Então, de novo, eu coloquei um exemplo específico aqui pra gente ver como é que seria essa transformação, mas ela tem que funcionar genericamente, né? pra qualquer conjunto A e valor B que a gente receba. Então, aqui, como eu já comentei, né? A nossa mochila vai ter uma capacidade igual a B, certo? Então, eu vou pegar esse exemplo ali que era o 20. Quem seriam os itens? Os itens seriam exatamente, teria oito itens, né? Um pra cada um desses valores com esse peso também. Então, eu tenho aqui um item, o item, vou chamar ele de 1 e ele tem peso 1. Aí, o item que eu vou chamar de 2 é o outro que tem peso 3. O item que eu vou chamar de 5, de 3, aliás. Tem peso 5. Depois, tem um aqui de peso 6. Vai ser o quarto item. Realmente, isso aqui não tá muito proporcional, tá? Só pra ter uma ideia mesmo. Mas, pra cada, então, pra cada item, pra cada item que tá lá, pra cada, aliás, pra cada número, pra cada número que tá no meu conjunto A, eu formei um item aqui, tá? Cujo peso, o peso, aliás, é um item que eu criei, um novo item que eu criei, vou chamar ele de J, tá? Então, porque, por exemplo, aqui, o item, o W de 4 é 6. Então, pra cada valor que eu tenho aqui, eu criei um item J específico na minha nova instância, que tem peso exatamente o número, o número que tá lá no conjunto A. eu vou dar o mesmo valor. O valor vai ser também igual ao número, tá? Então, o valor do item 1 aqui é 1, o valor do item 4 é 6, o valor do item 6 é 10, tá? De forma que meu V, né, que eu preciso definir aqui na instância da mochila, também vai ser igual a B, que nesse exemplo específico que eu peguei aqui é 20, tá? Então, aqui a gente tá criando uma instância específica da mochila relacionada com, especificamente, esse aqui, né? Com essa instância aqui. Aliás, eu tinha chamado lá de SI, né? Então, só pra ficar equivalente, então, pra cada SI que está em A, é um número que tá lá em A, eu vou criar um item J novo, só pra ele, com aquele mesmo, com o peso igual ao valor do número, e com o valor também igual ao valor numérico do número. então, veja que escolher um subconjunto de itens desses é equivalente a escolher um subconjunto dos números, né? Então, eu vou escolher um certo subconjunto de item aqui, por exemplo, o item 2, o item 4 e o item 6. Se eu somo os pesos desses itens aí que estão no conjunto S, então, se eu somo o peso desses itens, vai dar, nesse exemplo aqui, 3 mais 6 mais 10, justamente esse valor, mais esse valor, mais esse valor, né? E isso não dá 20, né? Então, apesar disso caber na minha mochila, que ela tem capacidade de 20, quando eu fizer a soma dos Vs, por eu ter dado exatamente o mesmo valor, né? Pra pesos e valores dos itens estão com o mesmo valor numérico lá, isso aqui também vai dar 19, que é menor do que o V, ok? Então, eu realmente vou conseguir ultrapassar esse valor aqui, se, aliás, eu só vou conseguir escolher um subconjunto de itens aqui que tenha a soma, o valor maior ou igual a V, se, se esses itens têm exatamente esse valor, porque eles têm que exatamente caber na mochila também, tá? Isso significa que a soma desses valores, né? Olhando lá de volta pro conjunto A, vai dar exatamente B também, tá? Então, mesma coisa, se eu pego um subconjunto de valores aqui, pego os itens referentes a esses valores, né? Porque eu sei que pra cada valor lá de A, eu criei um item aqui, esse item tem o mesmo valor e peso do que o número que está lá em A, então, se esses itens aqui, se esses valores somam B, se os números que eu escolhi aqui de A somam B, então, os itens vão ter soma de peso total igual a B e soma de valor total também igual a B, então, eles vão ser uma instância, sim, pra essa mochila. Formalizando, a gente recebeu lá um conjunto de números inteiros e um certo inteiro B, eu vou construir uma mochila onde eu vou ter um item com peso e valor exatamente SI pra cada valor que estiver no conjunto A, então, pra cada número que eu tenho no conjunto A, eu crio exatamente um item com o mesmo valor e peso lá pra mochila, certo? Então, eu tenho exatamente N itens e aí eu vou dizer que a capacidade da mochila é B e esse valor V, né, que é o valor que a gente tenta bater sempre lá na mochila, também vai ser B. Essa é uma construção em tempo polinomial, né, porque a gente basicamente olhou lá pra cada um dos números que está em A e construiu um item pra L, tá? Então, a gente não fez nada extravagante aqui. Resta ainda mostrar aqui se a minha instância sim pro subset sum, então, eu vou ter uma instância sim pra mochila e se a instância for sim pra mochila, eu vou ter uma instância sim pro subset sum. Então, vamos, tem duas partes aí. Primeiro, vamos assumir que isso é uma instância sim pro subset sum. O que que significa ter uma instância sim? Significa que existe um subconjunto de números cuja soma desses números é exatamente B. É só isso pro subset sum, certo? Então, já que existe um conjunto desses, eu consigo construir uma instância correspondente lá pra mochila, né, então, pra cada um dos itens que tá nesse conjunto, aliás, pra cada um dos números que está no conjunto A linha, eu sei que tem um item correspondente lá na mochila, então, eu vou pegar esse item e colocar na minha solução que eu tô construindo pra mochila agora, tá? Então, construir uma solução, aliás, é um subconjunto de itens, construir um subconjunto de itens pra mochila. Agora, veja que se a gente fizer a soma dos pesos desses itens que estão em S, isso é exatamente somar cada um dos números que estava no A linha, porque eu construí S a partir de A linha diretamente. E a gente sabe que a soma dos números que estão em A linha é igual a B, ou seja, a soma dos pesos dos itens que eu peguei lá é exatamente a capacidade da mochila. Então, até agora, é uma solução que realmente cabe na mochila. Se eu somar, por outro lado, os valores dos itens que estão na solução S, isso também por construção da instância e por construção de S é exatamente a soma dos números que estavam lá na solução A linha. Ou seja, é B, porque a gente pegou isso a uma solução válida, uma solução sim. Então, somar esses valores aqui da instância dá exatamente V. Ou seja, é uma instância sim para a mochila. Por outro lado, suponho que a gente, que essa instância é sim para a mochila. O que significa ela ser sim para a mochila? Significa que existe um subconjunto de itens que a soma do peso não ultrapassa a capacidade da mochila e a soma dos valores é maior ou igual a V, certo? Isso é ser uma instância sim para a mochila. Bom, mas por construção para cada item que eu tenho, eu tenho um número em A correspondente, certo? Então, para cada item dessa solução S, eu sei que tem um valor, um número em A, S, que é correspondente. Então, eu vou criar um conjunto A' a partir dessa solução S da mochila. E aí, vamos verificar o que essa solução A' é para o problema de subset sum. Então, se eu somar os números que estão nessa solução A' nesse conjunto A', isso é exatamente somar o peso, porque eu defini peso como sendo o número. e como eu sei que peso no máximo é a capacidade, então, a soma disso aqui é no máximo B, certo? Então, a soma dos números de A' é no máximo B. Por outro lado, se eu somo os números que estão em A' e comparo isso com os valores dos itens, que também são iguais, porque valor é igual ao peso, que vai ser igual ao S' de A. Então, a gente sabe que isso é maior ou igual a B, porque a gente escolheu uma solução sim, e B é igual a B. Bom, então, se a soma de S, a soma dos números em A' é menor ou igual a B e é maior ou igual a B, só pode ser exatamente igual a B, certo? Então, eu consegui construir um conjunto de números que soma exatamente B, ou seja, a minha instância também é sim para o subsedição.